Você sente a pele do seu corpo ressecada, desidratada, áspera, até mesmo um pouco a mais envelhecida? Muitas das vezes damos mais atenção para a pele do nosso rosto, sendo que a do corpo também é fundamental. Eu vou te ensinar uma forma rápida, prática e eficaz de deixar a sua pele macia, hidratada e com toque super aveludado. Devido a correria do cotidiano, a maioria das pessoas dão atenção mais para a pele do rosto do que para a pele do corpo. E também por causa do hábito, não tem o hábito de cuidar da pele do corpo também e mais do rosto, né? Levanta de manhã, faz a higienização, faz a hidratação, faz a proteção, porque ela foi sempre orientada e também o espelho. Acordou? Olha para o espelho e ela vê aquela manchinha, ela vê a acne, ela vê que já estão surgindo as ruguinhas, vai lá e cuida da pele do rosto. E onde que fica a pele do seu corpo? Ela também precisa de nutrição, ela também precisa de cuidados especiais, porque também produz radicais livres, também envelhece, também fica ressecada, principalmente em tempos muitos, sabe? Frios, inverno, há a necessidade de cuidados especiais. Como que você consegue esse cuidado especial para a pele do seu corpo? Começa-se no seu dia a dia, começando pelo seu banho. Você sabia que um banho muito, mas muito quente faz mal para a sua pele? Ainda mais agora que está chegando o inverno, as pessoas, o quê? Aumenta a temperatura do chuveiro e fica lá um bom tempo. Ai, que quentinho, que gostoso. E ao sair do banho, não faz a reposição da nutrição, da hidratação para a sua pele. Você já percebeu alguma vez, você que não tem o hábito de hidratar a pele? Quando você toma um banho quentinho, não fica levemente pinicando? Fala, nossa, dá uma coceirinha após o banho? Você tirou o excesso de hidratação da sua pele. Para saber que se sua pele está desvitalizada, está desnutrida, ó, pegue a pontinha da sua unha, levemente, sem machucar a sua pele, passa sobre a sua pele. Se ficar um pouquinho branco, significa que sua pele está precisando de cuidados especiais, de hidratação. Porque a pele do corpo também envelhece. Muitas pessoas cuidam do rostinho e falam, nossa, que pele macia do rosto, jovial, bonita. E aqui, ó, o colo envelhecido, as mãos envelhecidas. Então, da mesma forma que você cuida do seu rosto, há a necessidade de cuidar do corpo também, gente. Tá? Então, a pessoa tem que olhar para o seu rostinho e falar, que rosto bonito, saudável. A pele do corpo também. Obviamente, não precisa do passo a passo que a pele do rosto necessita. São alguns produtos, entendeu? A pele do corpo já é mais prática. Quer saber como? Curte este vídeo, que é muito interessante, é rápido, é prático. Sua pele do seu corpo vai agradecer e você também. Então, compartilhe, curte, deixa seu comentário. Como que você cuida da pele do seu corpo? O que você usa? Creme? Tônico? Óleo? Que tipo de óleo você utiliza? E você que está chegando agora e ainda não é inscrito nesse canal... Não é inscrito? Não, peraí. Se inscreva, o que você está perdendo? Aqui é um canal de estética e saúde. Vai beneficiar você e toda a sua família. Patrícia, mas eu gosto de tomar um banho bem quente. Isso prejudica a minha pele? Porque eu já ouvi falar que envelhece a pele banho quente. É verdade isso? Bom, a nossa pele, ela produz sebo, gordura. Essa gordura, ela serve para hidratar a nossa pele. Ela serve para equilibrar o pH da nossa pele, além de devolver a hidratação. Ou seja, se você tira em excesso esse sebo, essa gordura, sim, vai prejudicar a sua pele com certeza. Mas, ao contrário, se você também toma um banho muito frio, também não é legal. Você já viu assim, que nem a água muito fria. Na gordura, vira o que? Sebo, certo? Uma água quente demais, vira óleo. Sai com facilidade. Então, você tem que utilizar basicamente o meio termo, uma água morninha. Nem muito quente e nem muito fria. Porque se você utiliza uma água morninha, facilita a eliminação de toda a sujidade da sua pele. Inclusive, o excesso de gordura da sua pele. Devemos tirar apenas o excesso. E a água morninha, ela facilita essa eliminação dessa impureza. E você que gosta também de utilizar a bucha de banho todos os dias, não é legal, gente. Todos os dias, imagine você ficar fazendo esfoliação na sua pele todos os dias, não. Isso prejudica a sua pele. Quer usar a buchinha? Pode, mas tem que ser suave. Apenas coloca o sabonete, ó, suave na sua pele. Nada de esfregar forte. Isso não pode. A esfoliação deve ser realizada apenas uma vez por semana. Uma vez por semana, sim. Você vai lá e faz uma boa esfoliação no seu corpo. Para remover, desprender as células mortas. Facilitando o quê? A permeação do creme que você vai utilizar na sua pele. Assim você terá um melhor resultado. Sua pele vai ficar mais macia, mais hidratada, sedosa. Porque você tirou essa impureza, essa camada morta da sua pele. Normalmente as pessoas também não gostam de utilizar creme ou óleo no corpo. Porque realmente fica aquele aspecto, né? Gorduroso, melequento e também não tem tempo. Ou seja, vou te ensinar agora uma forma bem prática e rápida. Terminou de tomar banho? Não vai passar a toalha no seu corpo. O que você vai fazer? Com o seu corpo ainda molhado, você vai dar cinco pulinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Pra quê? Pra sair o excesso de água do seu corpo, tá? Cinco pulinhos não é pra chamar o São Longuinho, não. Você não perdeu nada. Pelo contrário, você achou uma informação bem interessante. Já ouviu falar? Você que é criança, já foi, né? São Longuinho, São Longuinho. Cadê o ácido do São Longuinho? Mas enfim, ó. Seu corpo ainda molhado, ó. Água. Né? Tá molhadinho. O seu corpo, o que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho do seu creme. Não precisa ser muito. Eu vou te mostrar a diferença, ó, gente. Só um pouquinho de creme. E isso é porque eu vou pegar só esse pedacinho aqui. Ó. Bem pouquinho mesmo. Tá vendo aqui? Com a água, ó. Passei no antebraço inteiro. Rápido, prático, espalhou tudo, ó. Uniforme. Ele todinho tá hidratado com aquele tiquinho. Vou passar desse lado pra você ver a diferença, a mesma quantidade. Só consegui passar nesse pedacinho. O creme já secou. Acabou. E ó o pedaço que foi utilizado. Tá faltando aqui, tá faltando aqui, tá faltando aqui. Aqui eu consegui passar no meu antebraço inteiro. Frente, verso, ele todinho. Aqui foi só esse pedaço. E ficou concentrado. Ó como tá melequento. Aqui não está, ó. Já quase secou. Só ficou super macio. Super gostoso. Isso é muito bom. Por quê? Não há necessidade, gente. Não há necessidade de você pegar um monte de creme. Porque se você estiver com o corpo seco, você vai ter que pegar bastante creme. Ficar passando no braço, no corpo, no tronco, nas pernas. Não, não precisa. Com o seu corpo molhado, você vai pegar apenas um pouquinho e você consegue deslizar no seu corpo inteiro. Por quê? A água vai facilitar o deslize, hidratando o seu corpo inteiro. Não precisa deixar uma camada espessa. Uma camada bem fininha, bem fininha é o suficiente. Só basta você utilizar um bom creme. Patrícia, eu não gosto de creme. Eu gosto de usar loção como óleo. Óleos de banho. Acho mais interessante e também acho prático. Sim, você pode utilizar o óleo de banho, mas da forma correta é o principal. O óleo de banho tem que ser de origem vegetal. Não pode ser o quê? De origem mineral, que vem de petrolato, tá? Muitos óleos, pessoal, tomem muito cuidado. Porque na capinha lá do rótulo tá escrito óleo de amêndoas, óleo de rosas, óleos não sei das quantas. Na hora que você vira realmente, tá lá assim. Óleo mineral é também óleo, né? Do que você está ali na frente. Se é de rosas, de amêndoas. Então, se ele tiver essa mistura, não é bom, gente. Compre um óleo que ele seja completamente puro, somente vegetal. Por que somente vegetal? Porque o óleo vegetal, ele é basicamente assim, mais aceitável para a nutrição da nossa pele. Além de conter vitaminas e minerais. Óleo que vem do petróleo, o petrolato, ele não contém. Além de não ser compatível com a nossa pele. Ele só faz uma oclusão. Então, tome cuidado com isso. Você quer realmente hidratar a sua pele da forma correta? Evitar o envelhecimento precoce, deixando a macia? Óleo vegetal. Mineral não, tá gente? Um exemplo. Pegue aí o seu óleo de banho agora e dá uma lida aqui ó na frente. Ó, isso daqui, ele contém vitaminas, tá? Ele é um óleo vegetal. Muito bom esse óleo. E se você virar o verso dele, não está escrito óleo mineral, tá? Ele é 100% vegetal. Ou seja, você utilizando, sua pele vai ficar macia, hidratada, gostosa. E vai também prevenir o envelhecimento precoce. Ah, Patrícia, mas eu não tenho óleo de banho. O que eu posso utilizar? Relaxa, porque aqui eu dou um jeitinho pra todo mundo ficar feliz. E você também vai ficar feliz a utilização do óleo de coco 100% vegetal. Maravilhoso pra sua pele, tá? Óleo de coco orgânico. Patrícia, eu não tenho óleo de coco. Pode ser o óleo de amêndoas, pode ser o óleo de rosa mosqueta, pode ser o óleo de olíbano, qualquer óleo de origem vegetal. Óleo no verso, ele tem que estar escrito 100% puro vegetal, sem petrolato. Se for assim, não tem problema nenhum. Vamos nutrir a pele? Como você vai fazer? É o mesmo procedimento. Após você tomar banho, ó, com a pele molhada, o que você vai fazer? Cinco polinhos, não se esqueça, né? Vamos tirar o excesso de água do corpo. Seu longuinho deve estar ali atento. Será que vai pedir algum favor? Não, não vai. O único favor que você vai querer é que sua pele fique macia e hidratada. O que você vai fazer? Você vai pegar um pouquinho desse óleo. Caso você queira, ó, conservar esse potinho, você pode pôr ele separado dentro de um potinho e deixa lá pro seu banho, né? Vai ficar mais fácil, por quê? Esse óleo aqui, ele é maravilhoso. Você pode utilizar ele na cozinha, no seu cabelo, na sua pele. Então, você separa um pouquinho para o seu corpo. É só um pouquinho, ó. Um pouquinho na mão. Mistura no braço. Consegui passar ele no meu braço inteirinho. Por quê? Porque minha pele está molhada. Ó. Que macio, que gostoso que ficou. Além dele ser gostoso, ele é cheiroso. Na outra pele agora, ó, gente. A diferença. Ó, um pouquinho só. Tá vendo? Eu vou passar nesse braço que não está molhado. Passei. Ó. Não consigo mais espalhar. E ficou grudento. Tá vendo? Porque minha pele está seca. A água ajuda a deslizar. Aqui já não estou sentindo um toque tão agradável. E ficou a concentração melecada aqui na frente. Ao contrário desse, ó, secou. E está hidratado frente e verso. Ou seja, a água vai ajudar muito. E se você utiliza um produto de boa qualidade, sendo ele pode ser creme ou pode ser óleo, vai devolver a hidratação, as vitaminas, os minerais para a sua pele. Bom, hidratação com óleo, agora você já sabe tudo, né? Óleo vegetal. E você provavelmente deve ter algum óleo na sua casa, né? Ah, Patrícia, eu não tenho um creme bom. Eu gostaria de um bom creme. Olha, este daqui, ele é muito bom, gente. Que tem ácido hialurônico, que vai devolver a hidratação para a sua pele. Tem aqui, ó, depantenol, que ajuda também na hidratação da sua pele. Ele tem o óleo de jojoba, que é um óleo o quê? Vegetal. E o mais importante dele, ele não tem parabeno. Ou seja, a sua pele agradece, tá? É um excelente creme. Lift Intense. Por que Lift Intense? Esse daqui é mais apropriado para aquelas pessoas que querem deixar a pele bem, que estimula a produção de colágeno, tá? Deixar a pele firminha do corpo, macia, saudável, este é um bom creme. Então lembre, pessoal, cuidar da nossa pele não é só estética, é saúde também. A hidratação de nossa pele, que é considerada o maior órgão do nosso corpo, sabia disso? A pele é o maior órgão. Ela tem várias funções, como o quê? Proteção, manter a nossa temperatura, tá? Através dela também é eliminado toda a impureza do nosso organismo, as toxinas. Então é um órgão que tem que ser cuidado corretamente. Dê atenção para a sua pele, pois é um órgão fundamental, importante para o nosso organismo. Sem a pele, nós ficaríamos com infecção, às vezes nem até sobreviveríamos. E a hidratação em sua saúde também vem de dentro para fora. O que eu quero dizer com isso? Beba bastante água. Não adianta você tentar ficar passando óleo, creme, até mesmo se ele for de boa qualidade, se você não bebe o suficiente de água. Você bebe água o suficiente? Quanto que você bebe de água? Meio litro? Um litro? Vamos aumentar. O nosso corpo, ele possui mais de 70% de água. Então quando você faz a ingestão de água, a preferência no seu organismo é nutrir os seus órgãos fundamentais, essenciais para manter a sua vida, a sua saúde. E depois é que vai refletir na sua pele. Então se você quer deixar o seu cabelo bonito, saudável, a sua pele e as unhas, ó, beba bastante água. Qual é a quantidade? Um pouco mais de 2 litros. Isso vai depender se você faz exercício, da sua massa corpórea e do seu tamanho, tá bom? Mas assim, beba 2 a 3 litros. Isso não vai te fazer mal, tá bom? Pelo contrário, vai fazer bem. Se você quer nutrir, quer hidratar sua pele, beba água e utilize também a hidratação correta para sua pele. Pessoal, ó, deixa bastante like, curte bastante o vídeo, deixa comentário. Como que você cuida da sua pele? Coisas que também eu não sei, eu acabo aprendendo, gente. É uma troca, entendeu? Entre a gente de informações. E você que já é inscrito aqui no canal, não se esqueça de ativar o sininho. Porque ele te avisa quando tem novas informações, novas notificações, tá? Ative o sininho e você vai ficar ligado em tudo que há de novo aqui no canal. Ah, e temos uma novidade maravilhosa, ó. A cada 15 dias é realizada uma live. Exato, para tirar as suas dúvidas. É uma avaliação. Esse é um tema bem legal, gente. Você consegue tirar as suas dúvidas de como cuidar da sua pele, usar, às vezes, algum produto. Às vezes você assistiu algum vídeo e não conseguiu ter a resposta a cada 15 dias, né? Nas segundas-feiras é realizada a live. Avaliação ao vivo. Ela é realizada entre 8 e 10 e meia. O horário ainda não está definido. Fique ligado, compartilhe. E, gente, um beijo, muito amor e carinho e tchau, tchau. Até a próxima. Hum, ainda não acabou, não. Vem cá, vem, vem. Uma enxugadinha aqui, uma coçadinha ali. Faz a volta e põe a roupa de pachá. Banho é bom. Banho é bom. Banho é muito bom. Agora acabou. Banho é bom. Banho é bom. Beleza. Banho é bom. Béjim tá bom. Banho é bom. Banho é bom. Obrigado.